Abertura Abertura Contra o Flamengo Um gol pra abrir o DVD Do volante da portuguesa Vem a de área, Chay vai fazer o segundo Hugo, pega A bola foi em cima Do goleiro do Flamengo E o Chay Que já aprontou Você vai se lembrar do golaço Que ele fez contra o Botafogo Fez um gol bonito também contra o Fluminense Chay ao invadir a área Pegou mal na bola Chutou chão o Misha Neguete pegou tranquilo Preparou a canhota Pra fora É uma portuguesa perigosa Que mostrou muita facilidade Pra deixar o Gustavo Henrique com a coluna torta Tem rolinho Levantou na área, cabeçada do goleiro Soltou e tirou com o pé Depois da cabeçada Bola é pra Cafu Mandou pra área, passou pelo Carioca Romarinho Gol O cruzamento quase chegou no Carioca Bateu no Gustavo Henrique Romarinho mostrou oportunismo Balançou a rede Ampliando a vantagem do novo líder do Carioca A portuguesa Amplia no estádio luso-brasileiro Vitinho vem pra bola Levantou Segundo pau Gustavo Henrique pro meio da área Conseguiu na área Passou pelo Hugo Moura Tentou Pepes Voltou Hugo Moura Tirou Emerson Carioca O rebote do Vitinho Escapou do primeiro Do segundo Cruzou Neguete Pra Pedro Testou Pedro Neguete Vai lá e pega Vem conduzindo a bola Na intermediária Tocou Pedro Dominou Vai empatar o jogo Gol É do Flamengo Pedro empata o jogo na ilha do Governador É fio Pedro Deixa o Pedro cara a cara com Neguete Que tenta evitar com a perna mas não consegue Pedro é brincadeira Três jogos e três gols no Carioca Dois pro Flamengo Dois pra Portuguesa Toca na esquerda Passagem do René Muniz tá na área René tentou ganhar Chega na linha de fundo Mete o cruzamento Vitinho dominou Girou Pode bater Vitinho De canhota Pra fora Tem a segunda chance Ajeitou Bateu pro gol Jogou pra fora A primeira E aí Música 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 Música